Quer saber um item de decoração que bombou em 2018? Eu me chamo Jaqueline Siebet, sou arquiteta e eu vou te contar. Esse item de decoração super queridinho é o espelho Adnet. Até ele tá hoje, ó, decorando aqui o nosso cenário. Ele foi criado em 1946 pelo designer e arquiteto Jacques Adnet. Ele trabalhava na Hermes. Pra quem não sabe, a Hermes é... não sei se é assim que se fala. A Hermes é uma marca de bolsas de alto luxo, feitas em couro. Basicamente, esse espelho consiste num espelho redondo, suspenso, por um cinto de couro. E por que ele bombou tanto na decoração? Porque ele é um espelho muito versátil. Ele vai bem em vários cômodos da casa, no hall de entrada, na sala, no quarto, no banheiro. Ele dá um toque de sofisticação na decoração e aquele clima meio Pinterest que todo mundo busca na decoração. Lá no meu Instagram, eu vou deixar fotos de diversos ambientes decorados com o espelho Adnet para você se inspirar. Como ele está super em alta, você acha ele facilmente nos home centers. Esse, por exemplo, eu comprei na Leroy Merlin e paguei 250 reais. Mas, se você fizer ele em casa, vai sair por muito menos. Por isso, comente aqui embaixo se você quer que eu ensine a fazer ele aqui no canal. Como eu disse, esse espelho vai super bem em banheiros. E eu já gravei outro vídeo aqui no canal sobre nichos. E eu vou deixar o link aqui na descrição. O nicho de banheiro é outro item que deixa o seu banheiro super funcional e sofisticado. Por isso, pense em combinar esses dois elementos. O resultado será incrível. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.